E aí Leandro Siglio xerife eu entendo que usa viu APR né aqui na dobra porém você chega a analisar também em tempos gráficos não Leandro eu não olho não já olhei muito mas hoje não olho mais não Turminha não sei não não sei não eu hoje eu vou começar operando na zona dos tubarões eu vou operar porque o mundo inteiro tá positivo só o Brasil tá negativo esse mercado não tem a força contra o mundo assim não desastre que estão achando que vai acontecer não não acredito nessas coisas não é eu vou operar dentro da zona dos tubarões nesse primeiro momento com a mão bem levinha bem levinha porque é o seguinte se você observar ontem para hoje a o mercado abriu na segunda zona de distorção de ontem para hoje o mercado pode descer pode mas é aquela distorção que tá o índice tá contra tudo no mundo tudo no mundo tá o mundo inteiro positivo o Brasil tem essa assombração negócio da Petrobras mas eu acho que isso não tem o poder de fazer esse extract estão achando isso daí eu acho que é muito é conversa para assombrar o povo para os tubarões comprar barato essa bolsa e o xerife tá observando aqui uma coisa muito simples turma eu tô observando que se o mercado é a continuação do dia anterior ele tá exatamente na segunda na terceira na terceira zona de distorção toma de ontem para hoje ó terceira ó e aí é onde vale a pena de repente apostar no fechamento de gap entendeu eu já operei muitos anos turminha operando fechamento de gap mas eu acredito que hoje tem motivo para o gap fechar pelo motivo do mercado tá muito barato ele abriu com preço muito abaixo do normal ele abriu com no quarto nível de distorção de distorção de ontem e o mercado inteiro no mundo não tá esse dia esse de mantelho que tá o Brasil não então eu acho que hoje existe motivo para esse que esse gap tentar fechar não vou operar para fechar o gap turma eu vou operar acreditando nos conceitos que eu sempre que eu passei a acreditar depois do lote 75 mil o mercado tá barato comparado com ontem o mundo inteiro não tá esse dia esse essa loucura que tá aqui então eu vou entrar com a mão bem levinha bem levinha e dentro da área dos tubarões porque eu acredito que tem um espaço imenso para ele tentar corrigir essa distorção que abriu o mercado hoje simples assim turminha eu não tô operando notícia não tô nem aí mercado pode descer mil pontos mas eu eu tô vendo que tá contentei alguma coisa muito tem uma coisa muito distorcida do Brasil no índice isso para mim é como se os tubarões tivesse querendo derrubar o mercado para comprar barato eu como não opero notícia turma é não tô preocupado se o mercado vai cair eu tô vendo que tem uma distorção turma eu opero distorção não opero dentro de zona de tubarão mas como o mercado hoje já me deu a chance de já abrir distorcido comparado com ontem porque ele tem ele tá na terceira zona de distorção de ontem pra hoje o mundo inteiro não tá desse jeito então isso pra mim é tubarão tentando derrubar o mercado pra incentivar o povo a vender e depois ele levantar o mercado até 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 lá em cima e o mercado corrigir turma o mercado é uma constante desbalanceamento e balanceamento não entre na onda de Maria vai com as outras se o mercado tá caindo o negócio tá distorcido você não vê nada disso no mundo por causa de um negócio do presidente o mundo não vai abaixo assim não não acredito nessas coisas não e vamos ver se a talent vai peidar na farofa né vamos ver eles a talent abrir empurrando 30 30 mil contratos mas isso pra mim aí não tem consistência não eu acho a ponto de vista e fazia tempo que eu não operava né na zona dos tubarões mas vou operar hoje porque tem tem uma coisa muito distorcido tá muito distorcido mercado muito e quando a zona do tubarão turma tá dentro da zona do dia anterior aí eu não opero mas eu olhei aqui todos os dias anteriores a zona dos tubarões geralmente tão concatenada uma com a outra hoje tá estranho hoje ela abriu bem abaixo então hoje dá motivo para eu pensar que o gap tem motivos para fechar turminha não operem notícia não turminha os tubarões querem que vocês operem notícia quanto mais assombrado vocês tiverem depois quando a onda vir a galera fica todo mundo né eu adoro turma comprar barato o xerife o xerife é fã de comprar barato e vender caro o mercado tá na zona dos tubarões mas eu tô eu tô eu tô lendo o mercado uma continuação de ontem turminha o mercado é uma continuação olha olha a zona dos tubarões onde terminou ontem olha aqui a distorção do preço de ontem ó já abriu no terceiro nível para o quarto eu tô tô sentindo que ele desce a mais quanto mais ele descer mais eu compro um um negócio desse eu vendo um todinho verde é esse negócio pode ser pode mas eu acho que não tem consistência que é para descer até o Japão entendeu E aí E aí E aí E aí E aí Wesley Fagundes menos setenta e cinco mil vindo aí Wesley Fagundes querido o xerife tá cento e cinquenta K positivo nesse mês então se vinha setenta e cinco negativo não faz diferença não querido chupa seu rei da fedorento chupa e respeito o xerife que o xerife tá cento e cinquenta K positivo esse mês então se se vinha menos setenta e cinco o xerife continua com setenta e cinco positivo seu remelento e aí e chamou chamou camarada vindo desmereceu o que o xerife tá falando já pensou um negócio desse e aí e e e e e e e e isso aí isso aí isso aí ontem foi 13 ontem foi 13 um pouco um contexto se vocês analisarem o mundo como é que tá analisarem como é que tá o Brasil analisar como é que foi ontem não pode uma notícia dessa causar um estrago desse não donizete miguel primeira vez aqui xerife parabéns pelo trabalho simpatia já pegou meu like valeu querido mete o dedo no like curte compartilha aí hein viu turminha então o xerife olha o anto das corretoras agora por exemplo agora é importante quando você começa a ficar sem entender porque o mundo todinho tá em cima o mercado brasileiro um tava normal de repente tá com um gap imenso desse o que que tá havendo matar alguém não foi o que bolsonaro o presidente contou o negócio da petrobras aí a gente vai vamos ver quantos players tão apostando nessa queda quando você olha só tem um a talent meu querido não pode um sozinho derrubar a bolsa não não pode isso pra mim é blefe grande ó quem tá pagando a conta de todo mundo a talent sozinha tá perdendo um milhão de reais todo mundo tá ganhando dinheiro ninguém caiu no blefe até a ideal que tá vendendo tá ganhando dinheiro porque apostou na 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 subida por enquanto tá tentando arbitrar preço na hora que a tanto peida na farofa o mercado acelera não vai deixar a gente vai deixar o mercado apesar de a talent tá tá chover aqui a talent ela tá olha ela tá parada, ela parou de aumentar a posição. Então ela tá deixando o mercado subir, pode ser que ela dê uma acelerada pro mercado voltar pra VWAP, então o segredo é minha mão bem levinha, bem levinha, porque a distorção do jeito que tá aí, eu acho que ela vai tentar derrubar de novo, o mercado não, o mercado não, não cai, eu acho que o mercado deve ficar em torno ali da VWAP, olha essa linha do R-neck aqui, olha, essa linha do R-neck pra mim é o fundo do dia, eu digo a vocês que debaixo dela não passa, se passar vem no máximo aqui na no paredão do xerife, é. Esse blefe, turma, é um blefe imenso, 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 que essa tala tá tentando passar, mas não passa, não passa, porque o xerife, se depender do xerife, o xerife não vende fundo de jeito nenhum, e um fundo, e um fundo de um blefe desse aí, aí é que não pode. Não existe, não tem como a gente, não tem como a gente dar certeza de nada, Donizete, mas pela situação, pelo contexto aqui, é um player sozinho tentando derrubar o mercado, o mercado mundial não condiz com o daqui, e ontem não condiz com essa realidade de hoje, o mercado, o mercado abriu com um gap imenso, então eu acredito que a possibilidade é imensa dele fechar o gap, imensa. Agora, ele pode fechar o gap e depois descer de novo, entendeu? O segredo, turma, é a mão bem levinha, bem levinha. O xerife não tem pressa, turma, não tem pressa, bem levinha. Eu só vejo do mini índice, Leandro Lopes, sabe por quê? Porque o cheio, o mercado se movimenta por volume, o índice brasileiro, 95% do volume movimentado no índice tá no mini. O mini hoje representa 95%, o cheio representa nem 10%, é 5%. Então como é que você vai olhar o volume do cheio, se o cheio representa 5% só do volume financeiro girado no dia? 95% do volume tá no mini, entendeu? Então você tem que olhar onde tá o giro, o giro tá no menor. O dólar dizem que tá meia meia já, mas aí o mini, o mini hoje representa 95%. Então não vale nem a pena você olhar o cheio, nem olha o cheio, pra nada. O cheio pra mim não vale nada. O que vale é onde tá o dinheiro, o dinheiro tá no mini, então é o mini que você tem que olhar. Olha lá, quem tá pagando a conta de todo mundo, a Tullet, a Tullet já tá perdendo 1.600.000, todo mundo ganhando. Por quê? Porque o cara tentou passar um blefe no mercado sozinho, só isso. Tomem cuidado, turminha, porque o mercado pode fazer aquele rompimento falso, voltar pra view up, dar uma sambadinha, entendeu? Não opere notícias, meus queridos, não opere notícias não. Quem opera notícias, turminha, é vendedor de curso, o cara ensina você a ler notícia, pra ficar... Você tem tanta coisa pra você decidir se vai comprar ou se vai vender, que o mercado anda e você não compra nem vende, não faz nada. Quando olha, você tá atrás de comprar topo e vender fundo. A lei do mercado, meus amigos, é comprar barato e vender caro. Chamou, chamou, música do rompimento e da vitória da galera do xerife. Brasil! Hum, é bom demais, Júnior! Hum, é bom demais, Júnior! Beleza, Vanderlei, Bonifácio, tem que saber operar notícias. Pois é, eu já não opero notícias porque eu não sei operar notícias. Quando eu saio notícia boa, o mercado cai. Quando eu saio notícia ruim, o mercado sobe. Eu não sou adivinhão, então eu prefiro nem operar notícias, nem olho. Mas parabéns, se você sabe operar notícias, eu admiro demais. Porque, infelizmente, as notícias, todas as vezes que eu inventei de operar notícias, a notícia saiu excelente, o mercado cai na sua cara. A notícia saiu horrível, o mercado sobe. Eu não entendo. Então eu prefiro não me influenciar por notícias. Mas admiro quem opera notícias. Ó, turminha, a mão bem levinha, o mercado acabou de fazer aquele rompimento. Você sabe que o índice é campeão de rompimento falso. Então ele rompeu. Quem comprou rompimento aí, tá passando calorzinho, hein? O xerife com a mão bem levinha, o mercado deve dar aquela corrigidazinha, corrigida de leve, mas o mercado tá confirmando a leitura do xerife, hein? O xerife disse que tá, tinha um blefe em andamento. O blefe é imenso, imenso em andamento. É a Tanti só...